Fala aí, beleza? Meu nome é Flaviano e esse é o canal Super Dicas. E aqui nesse canal eu falo de eletrônicos, tecnologia e de vez em quando um pouco de veículos. Então se você não conhece, seja bem-vindo, por favor se inscreva. Hoje eu estou com um vídeo aqui, que eu vim trazer esse microfone da Boia, que é o BY-BM2021. Para quem não sabe, a Boia é uma marca chinesa, mas tem uns produtos de muito boa qualidade e no preço bem razoável. Vocês podem ver que está muito bem embalado. Está aqui. E enquanto eu vou tirando aqui, para quem não sabe, eu comprei esse microfone no Mercado Livre, mas para quem não sabe, o Mercado Livre agora está com entrega direta. Eles não estão entregando, tem muita coisa que eles não estão entregando mais pelo correio. Fiquei sabendo que eles compraram uma quantidade boa de carretas para poder fazer entrega dos produtos deles. Isso é bom, porque você não fica dependente de greve, de correio, de prestadores de serviço, essas coisas. Está aqui a caixinha do nosso microfone. Pessoal, eu comprei esse microfone aqui, vocês podem ver que é o selinho de autenticidade. Está aqui, o selinho de autenticidade. Eu comprei esse microfone aqui, saiu por R$309. E parece muito com o microfone da HOLD, o VideoMic Go. Eu até tinha comprado esse microfone. Só que quando chegou para mim, eu fui conferir e eu vi que ele não era original. Aí eu devolvi. E como eu não sei no Brasil onde que eu posso comprar esse microfone original, num preço bom, porque você comprar um produto que não é original, você gastar aí R$600, não vale a pena. Aí eu devolvi. E no vídeo aí do HOLD, se eu já tiver que postar dele, ele vai aparecer aqui em cima. Eu mostro para vocês mais ou menos como que faz para olhar se ele é original ou não. Bom, e esse microfone aqui, vocês podem ver que é basicamente a cópia dele. Ele parece ter um dirigível. Para vocês olharem aqui, olha. Parece um dirigível. Ele tem a mesma dinâmica do HOLD, do VideoMic Go. Tem a mesma dinâmica, não precisa de bateria. Ele é direcional, não precisa de bateria. Essa é a loja que eu comprei no mercado livre. Mandou nota fiscal eletrônica. Isso aí é muito bom, porque nesses negócios a gente fica comprando coisa que não é original. Quando a loja, mesmo no mercado, a gente manda uma nota fiscal, você já tem a testar a qualidade. Ele vem com dois cabinhos, um cabinho para a gente usar na câmera. E para quem não sabe, normalmente o cabo para você usar no seu smartphone é diferente. E ele já vem com esse cabinho aqui também, para a gente colocar no smartphone. Como todo fone da boia, eles ainda mandam uma casezinha. Está aqui. Bom pessoal, quem conhece meu canal, sabe que eu tenho esse microfone da boia aqui, que é um mini direcional. Esse aqui é o boia BY-VM01. Eu já oriento a todos vocês, cuidado para comprar esse microfone. Ele é um microfone eletrônico, então ele precisa de uma pilha. Por que eu falo isso com vocês? Ele tem até uma qualidade razoável, ele não é ruim. Só que dependendo do lugar que você estiver, ele capta sinal de rádio. Então, no outro apartamento que eu estava gravando meus vídeos, ele captou sinal de rádio. Aqui na varanda, onde eu... Deixa eu virar... Deixa eu virar ali... Lá no monitor lá, ó. Está um pouquinho escuro, mas lá na varanda... Naquela varanda lá, se eu ligar esse microfone lá, ele pega sinal de rádio. Isso aí acaba com o vídeo. Ele mata o vídeo. Então, o que eu fiz? Eu optei por comprar esse modelo. Primeiro eu tinha comprado o Rode. Quando eu vi que ele não era original, eu fui e peguei esse aqui. Ele tem uma telinha de proteção de ruído dentro dele. Está aqui. E agora eu vou instalar para vocês verem como é o áudio dele aí. Tanto que, sempre que eu uso esse microfone aqui, eu tenho que ter um backup com o meu gravador de voz. Utilizando aqui o microfone da Sony. E a partir de agora, o áudio que vocês vão escutar vai ser com esse microfone daqui. Então, agora eu estou com o microfone aqui na câmera da Sony. Vocês podem ver aqui que é um microfone muito parecido com o Rode. Ele fica até bonito aí. É um microfone bonito. Eu achei que ele ficou até legal com o Canon. Agora vocês estão ouvindo o áudio dele. Agora vocês estão ouvindo o áudio do meu gravador de voz. E agora eu voltei para ele. Só lembrando que esses dois áudios, tanto do gravador de voz, nesta hora, que desse vídeo aqui, eu não fiz nenhum tratamento do áudio. Eu deixei ele do jeitinho que sai tanto do meu gravador de voz, tanto dele. O máximo que eu posso fazer é aumentar um pouquinho o volume. Mas a questão da qualidade do áudio, eu não vou mexer. A partir de agora, o microfone direcional que eu vou usar é esse. Que é o Boya B-Y-BM-2021. Todos os microfones da Boya começam com o B-Y. Então, esse aqui é o B-Y-2021. Vou aposentar esse aqui, porque eu não quero mais correr risco de perder minhas gravações com ele. Só lembrando que esse microfone você pode usar no celular. Tanto no celular, ou no seu gravador de voz, ou na sua câmera. Então, continuando o vídeo aqui do Boya B-M-2021. Que é o microfone direcional que está aqui em cima da câmera. Mais ou menos aí, uns 40 centímetros de distância de mim. Eu estou filmando aqui para vocês verem a qualidade do áudio mais de perto. Agora eu vou começar a afastar um pouco. Aqui eu já estou mais ou menos a um metro e meio da câmera. Olhando aqui para o visor, eu vejo que ela está captando o áudio muito bem ainda. Vou chegar um pouco mais para trás. Eu estou mais ou menos a dois metros aí da câmera. E percebo que o áudio está sendo captado bem pela câmera. Estou vendo que o áudio está sendo bem captado. Agora eu vou chegar mais ou menos um pouco para trás. Mais ou menos mais um metro. Está escurecendo pessoal, porque eu estou afastando um pouco do softbox. Mas aqui o vídeo é mais para o áudio. Então, pelo que eu estou vendo, ela está captando bem. E mais uns 80 centímetros até o final. Parece que está funcionando bem. Agora é mais ou menos... Agora é 6h15 da tarde. Então é um horário que tem um trânsito um pouco mais intenso. E eu fui abrir a janela aqui no fundo. Para ver como que é a captação do áudio no fundo. Tem uma moto passando agora. Então é isso aí. Quem não foi inscrito no canal, por favor, se inscreva. Então é isso aí. Beleza. Fui. E até mais.